Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. No programa de hoje, OMS alerta que risco do vírus é inevitável nas Olimpíadas de Tóquio, verão europeu com cheias e ondas de calor e, no final, a prevenção e a vacinação contra a covid-19 numa comunidade indígena no Brasil. Começamos no Japão. No próximo dia 23, é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Algumas competições já começaram e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou que as Olimpíadas não devem ser avaliadas pela contagem dos casos de covid-19 que surgem por ser impossível a eliminação do risco. Eleutério Guevane tem mais informações. Tedros Ghebreyesus discursava na capital do Japão durante a sessão do Comitê Olímpico Internacional COI. A reunião dos dirigentes desportivos foi aberta dois dias antes do início dos Jogos. O chefe da OMS destacou a natureza única das Olimpíadas deste ano. A agência prestou assessoria técnica ao COI e ao país anfitrião sobre formas de proteção da saúde pública durante os preparativos. Tedros Ghebreyesus disse às autoridades desportivas que a forma como as infecções são tratadas é o que mais importa. Para ele, a marca do sucesso do evento é garantir que todos os casos sejam identificados, isolados, rastreados e tratados o mais rápido possível e que a transmissão posterior seja interrompida. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Este mês, já foram confirmados pelo menos 79 casos de covid-19 associados às Olimpíadas do Japão. Vários atletas que testaram positivo ainda em seus países foram impossibilitados de viajar para o evento. E na Europa, um verão de extremo. Enquanto países como a Alemanha sofrem com as cheias, outras nações enfrentam uma onda de calor. De Lisboa, lê da letra, tem mais informações. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, existe uma ligação entre a mudança climática e os episódios recentes de calor extremo. A OMM avalia ser preciso investigar o acúmulo de calor nos oceanos. Aqui em Portugal, os termômetros chegaram a marcar 40 graus Celsius em várias cidades do país na última semana, inclusive aqui na capital Lisboa. A onda de calor passou também por vários países europeus, como na Finlândia, onde os termômetros ultrapassaram os 25 graus Celsius, o verão mais quente desde 1961. Em outros países da Europa, a situação foi completamente a oposta. Segundo a OMM, houve um volume de chuvas típico de dois meses em apenas dois dias. Na Alemanha, pelo menos 160 pessoas morreram devido às enchentes, que causaram a destruição de casas e fizeram com que vários carros fossem arrastados pelas águas. As chuvas fortes e as cheias atingiram também Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lamentou a tragédia na Europa Ocidental e reforçou que a organização continua pronta para contribuir com os trabalhos de resgate e de assistência pós-enchentes. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra. Passamos agora ao Brasil, onde as Nações Unidas e a Unesco desenvolvem ações de educação em saúde e bem-estar para populações indígenas de forma pedagógica, multilingüe e intercultural. A indígena Elayna Campos Manduka fala sobre prevenção e vacinação contra a Covid-19. Vamos ver! Não existe! Não existe! Ainda não existe! Ainda não existe! Porque isso é uma taxa. Uma taxa. O que você quer usar seu porco ou a água para deter uma vaca ou além da humanidade. Isso é um problema. Isso tem um problema para proteger. Essa e outras notícias você encontra na nossa página na internet. Lá, você também acompanha o Jornal da ONU no rádio com Leda Letra. Já no nosso canal do YouTube, você encontra vídeos e entrevistas exclusivas. E como hoje é dia de quarta de empregos, confira várias vagas para trabalhar na ONU em países lusófonos e outras capitais. E por hoje é só. Um abraço a todos que nos acompanham do Rio de Janeiro, no Brasil, e de Luanda, em Angola. Obrigada e até breve!